O que é isso? A sorteira é ele O que é isso? A garritão A garritão A garritão A garritão O que é isso? Oxi É branco Nada ainda Sou brincadeira Olha o coração dele O menino Tem a ruim e tem a boa O bichinho de Jornalense Passa pra chutar a bola O bichinho de Jornalense É o bichinho de Jornalense Olha a vontade Peraí Vai lá pro canto Fica pra dentro Uma vez pra pegar O bichinho de Jornalense Pegou não Não é um palito, não. Alguém arruma um palito. Tá normal, Gabi? Um, dois, três! É uma menina, Vejão! Eu disse que é outro menino! Um, dois, três, quatro, cinco! Oxi! É um menino! Eu não disse que era outro menino! É outro! É trollagem, tem a outra bola! Hein? Tem outra bola!